Oi gente, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um anil líquido que eu já ensinei a fazer aqui no canal, foi das primeiras receitas que eu gravei porém não estava com qualidade muito boa aí com áudio então resolvi regravar porque é uma receita ótima só leva dois ingredientes aí, você vai estar economizando bastante se gostaram já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilha com os amigos faça essa receita, faça para vender também que ele é ótimo e é isso aí, faça seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, às 8 horas da noite então já deixa nos comentários também de onde você é para me estar mandando um beijo aqui, mandando um alô deixa o seu nome e o lugar que você mora aí que eu vou estar mandando beijos aí para vocês então é isso aí, se embora para o vídeo, roda a vinheta então pessoal, aqui para o nosso anil líquido vou estar utilizando só dois ingredientes o primeiro deles é a pedra de anil vou estar utilizando aqui uma pedrinha dessa de anil, mas se você quiser colocar duas também pode colocar que fica ótimo e só vai melhorar o seu anil líquido porém, eu só encontrei aqui para comprar uma então, vou estar utilizando só uma aí e 500ml de amaciante pode ser o amaciante da sua preferência inclusive eu já ensinei a fazer amaciante aqui no canal vou deixar passando nesse card aí em cima é o vídeo mais acessado do canal é o vídeo de uma amaciante eu tenho quase 3 milhões de visualização então vou deixar aí em cima para vocês passando e vou deixar o card também desse anil que eu já ensinei a fazer a versão caseira aqui no canal vou deixar passando aí em cima a versão caseira não vai essa pedra você vai utilizar outros ingredientes aí então pessoal, aqui eu vou iniciar nesse recipiente meu eu vou vir com a pedra do anil aí vou passar para cá e vou machucar ela até ficar só o pozinho vou estar utilizando esse machucador aqui vou estar utilizando esse lado para ficar só aquele pozinho que é o ponto que a gente quer aí olha aí, ó pessoal você vai quebrando aos poucos dá um pouquinho de trabalho mas é bem rápido aí então pessoal, aqui ó eu não tinha pensado antes aí mas para ficar melhor de quebrar essa pedrinha vou passar ela aqui de volta para vocês verem que eu já tinha começado a quebrar aí aqui eu vou fazer o que? eu vou passar ela para esse saquinho plástico passei tudo para o meu saquinho aqui, ó agora eu vou amarrar ele deixar sem ar nenhum amarrar aqui a ponta ó, marrei agora eu vou vir aqui com o meu pano vou colocar ele, ó no meio aqui aí vou botar o pano novamente vou vir com o meu próprio machucador aqui, ó vou bater olha aí, ó pessoal virou só o pó aqui passar ele aqui para o vasinho para vocês verem o ponto aí ó, ficou algumas pedrinhas mas não tem problema que ela vai desmanchando aí aqui agora eu vou vir com o meu a minha bacia, ó vou vir com o amaciante aí vou despejar nela agora aqui é só você acrescentar o seu pózinho aí do anil no amaciante e mexer bem para misturar ele vai acrescentando aos poucos e mexendo aí adicionei todo já, agora eu vou mexer bem aqui, ó então pessoal já mexi bem aqui, ó agora eu vou deixar descansar por 24 horas que ele vai desmanchar completamente a pedra aí esses grãozinhos que fica tipo grão de areia aí ele vai desmanchar e vai ficar bem mais consistente aí, ó então agora é só deixar descansar e aí já já volto para mostrar para vocês lembrando que quem tiver as duas pedras põe as duas que vai ficar melhor aí agora é só descansar e aí e aí e aí Então pessoal, já deixei descansar aqui o meu anil Vou dar uma mexida nele aqui Olha aí, ele dissolveu completamente os grãozinhos que tinha Ficou mais puxado para o roxo aqui Ele não ficou tão consistente aí Mas a eficácia dele é a mesma Em questão da consistência dele Ele vai ser eficaz da mesma forma Uma forma de você engrossar mais ele Se você quiser, você pode estar adicionando um pouquinho de sal Ele vai ficar mais grosso Mas você utilizando dessa forma Também vai fazer o mesmo efeito Só vai mudar na consistência dele Aqui eu vou dar essa dica para você engrossar mais ele Que é você adicionar 50 ml de água E sal aqui Vou colocar uma colher de chá bem cheia de sal Aí eu vou mexer bem para dissolver ele Assim que ele dissolver Você vai acrescentar E vai mexer bem aí Que ele já vai pegar a consistência Já acionei aqui pessoal Mexi Olha, deu uma leve engrossada Eu vou deixar ele nessa consistência Mas caso você queira mais grosso É só você adicionar duas colheres de sal Adicionar tanto mais sal Quanto um pouquinho mais de água Mas aí como eu quero o produto Para clarear e alvejar Eu não vou estar adicionando mais sal Nem água Porque eu já sei que ele nessa consistência Ele vai fazer o mesmo efeito aí Agora eu vou vir passando para o meu vasinho aqui De amaciante Vou estar utilizando ele mesmo para armazenar aí Já passei para o meu vasinho aqui Ó pessoal Agora eu vou fechar E ele está prontinho para uso Ó, você pode usar normalmente aí Como você utiliza o do mercado Ele ficou um pouquinho mais escuro Por conta da cor Da pedra, né? Mas é isso aí, ó Bem simples Bem fácil de ser feito E bem mais em conta Bem mais econômico Que o do mercado aí Então pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça esse aninho Que ele fica muito bom E como eu já falei no vídeo Ele é muito econômico E se tiver algum pedido de vídeo Deixe nos comentários Desse vídeo aqui Que eu vou estar olhando E trazendo para vocês aí No decorrer dos vídeos, né? E lembrando que tem vídeo novo Todos os dias aqui no canal Às 8 horas da noite Então já fica ligadinho aí Ativem o sininho E até o próximo vídeo Bye, bye Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau